Oi, gente! Aqui foi o Vigor, e vou, gente, no vídeo de hoje, eu tô aqui no Banana Eats, de seu irmão! Oi, gente, tudo bem? E o Banana Eats atualizou de Halloween! Que animação é essa? Que isso, Bianca? Que sub-sério de Carol! Mas é isso mesmo, Banana Eats atualizou de Halloween! Sim, bananas halloweenzadas! Uhul! E faz um tempinho que a gente não trazia Banana Eats aqui no canal. Se alguém descobrir o que aconteceu com a Bia, eu ia... Sim! Nossa, lá que você é enjoada! Eu, hein? Começou de novo, gente, a juíza da menina. Enjuíce. Enjuíce, essa palavra existe? Enjuíce? No vocabulário, minha filha. O novo dinossauro da Carol TV. Dicionar... O novo dinossauro da Carol TV. O novo dinossauro da Carol TV, em breve nos cinemas! Muito bom, gostei. Uhul, como corre? Você... Como corre? É só andar normal, acho que não tem como correr. Mas o control você abaixa, não se esqueça. Verdade. Tá bom, queridinha? Ok! Eu nem vi lá no lobby se tá tendo algum evento de Halloween, você viu alguma coisa? 527. Tá, não deixa eu esquecer, então. Bia, a banana tá aqui. Bia, 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 a banana já tá aqui comigo, maluco! E o problema é de quem? Misericórdia! O problema é seu! Problema é seu! Engana seu! Mas essa banana tá me focando, parceiro! O que é isso aqui? Misericórdia, Jesus! Ela tá vindo só atrás de mim, Bianca! Que pena! Ah, não, velho, é você? Não. Oi, Carol! Bia, cuidado! Eu tô atrás de você, como eu sou? Bia, cuidado, cuidado! A banana tá focando em mim! Eu sei que eu sou bonitinha, mas ela tá focando em mim! O que foi? Eu achei... Que calcada! Ai, ai! Ai! Mais um amor! O bagulho do bolo tá ali atrás, eu vou! Eu sei, é que eu tô correndo, eu tô com medo de dar de cara com a banana! Olha pra trás! Por quê? Aí! E a banana? Olha pela luz, menina! Você é burra! Deixa eu apertar! Cara, eu vou parar de apertar! Ô, qual que era o número mesmo? Esqueci já! 527! Ok! Rodando a... A banana tá vindo, eu acho! Acho que tá vindo! Minha luz! A minha também! Vou colocar o número! Ah! 527! Não dá pra pôr! Como não? Ah, tá! 3, 4, 5... Meu Deus! A luz! Ai, não! Depois eu coloco! Depois eu coloco! Ai, não! Eu não quero morrer! Morri? Eu morri! Eu não tô usando ela! Eu não consegui colocar nem o número, véi! Que ódio! Eu nem sei onde tá, mas é que... Tá passando na minha frente! Que ódio! Tá passando na minha frente! Que isso! Tá passando na minha frente! Ah, tá matando a menina ali na minha frente! A menina não sai correndo! Não! É a prazer! Ah! A prazer tá correndo aqui, ó! A banana é a Gitariana Roblox! 527! 26, não é? 27! Pra mim que era 26, mas tá bom! 27 aí, ó! Ah, tá! Eu disse que era 27? Você não acreditou em mim? Eu disse! Minha luz tá coisando, mas tem um quebra-cabeça aqui! Não, tá com as 3 vidas ainda, véi! Eu morri mó rápido! Minhas 3 vidas foi rapidinho! Bora! Que tristeza! Você é uma gata! A gata tem 7 vidas! Vou até me hidratar aqui, ó! Ressurge! O gatão durou! Que isso! Não! Eu tenho família! Você tem família? Eu também tenho! E eu já morri! Então, é isso! Sinto muito! Morre, minha filha! Morra! Não! Eu sou uma gata! O banana tá dentro do armário, na sua frente! Para, menina! Disse assim! Você acha que ela tá me ouvindo? Você acha que ela tá me escutando? Ó, passou reto! Passou reto! Passou reto! Queria conseguir reviver, mas não tem como! Que tristeza! Ó, prazer tá com um bolo! O papagaio tá correndo que nem um freche! Ah, ele mandava, tropeçou na banana! A jabbe tá dentro do armário! Quando vai ter um quebra-cabeça! Tem duas pessoas dentro de um armário! Eu tava dentro de um! Só daí! Você, a prazer e a... Ali! Tão andando só! Só vocês! As outras duas pessoas estão dentro do armário! Mas a banana tá se encanhando dentro do armário! Ela tá pra lá! Então eu tenho que vir pra cá! Porque a minha luzinha ficou coisandinha! Ela tá aqui! Não, não! Eu tenho família! Não faz isso comigo! Por favor! Poxa, a Ju tava rodando o negócio e desistiu de rodar do nada! Sabe aqueles negócios? Eu sou assim! Poxa, eu não entendi! Ela começou e parou! Ó lá! Cagou pro negócio! Passou reto! Ai, que ela achou o último bolo! Olha uma abobrinha! Que legal! Será que é de pegar? Então só falta o bagulho de... Ai, escapar! Ihhh... Boa sorte! Só tem uma porta, é isso, né? Não sei! Ah, não, tem outra do meu lado! Ela tá indo pra uma porta! Ela tá indo pra uma porta! Uhul! Eu vou fugir! Ela tá em uma porta! Fugir? Nossa, sou muito boa! Nossa! Ai, eu morri tão rápido! Sou muito boa a viver pela minha irmã! Mas eu pensei que as portas não abriam se você não tivesse... O que é isso? Comprar passe! Hein, Bia? Não gasta rápido! Eu tô nada que não gasta rápido! Eu achei que as portas não abriam se você não tivesse terminado as tasks! Mas abriu mesmo assim! Sim! Não, eu já tava 50 segundos! Vamos contar 50 segundos! Não é ali que abre? Sei lá! Sei lá! Mas é isso, Bia Grandma! Gente, começou aqui! Então vamos lá! Agora, Bia Grandma! Sua bananinha! E pior que eu nem coisei a banana, nem mudei a skin dela! Tô uma banana meia pobre! Nossa! Ah, eu não vou falar que é ruim, porque é fácil até matar os outros aqui! Mas seria mais fácil se fosse o modo de infecção, porque aí todo mundo virava banana! Infecção, o que? É mó da hora! E você não ficou aí na minha tela, não! Você vai ver o Infecção! Olha, mapa novo! Infecção! Que fofo! Que mapa novo! Já é velho! Lógico que não, menina! Não é o do palco esse aqui, não? Não! Tá doido? Um dos... Não é do palco, não! Mas ele parece... Um dos colegas aparece! É, sim! Tá parecendo que ele tá meio reformulado, né? O quê? Nada! Tem duas pessoas paradas, muito bom! Lacrou! Ela tá lá, ela tá lá, ok! Ela tá lá no começo do marco! Esse bolo tem que levar lá, mas ela tá lá! Então aí eu me quebrei! Bianca Camille! Esse mapa já tinha, louca! Tinha não, Bia! Tinha! Eu tô falando! Não lembro dele, não! Tá bom, mas já tinha! Eu não lembro! Eu tô falando que já tinha! Só se eu tiver bem esquecido! Bora, já vim aqui fora! Matei uma pessoa! Matei a Carolzinha, gente! Minha xará, judiação! Você é muito má! Mas não foi porque eu quis, tá bom? É o jogo! Você tem provas que não foi porque você quis? Não, mas não foi minha intenção, tá bom, Bianca Gamer? Sei! Tem como sair daqui pra fora ou só é aqui? Tem! Ah! Nossa, mas é bem escuro esse mapa! Achei outro bolo, mas eu já tô com um na mão, então! Muito escuro esse mapa! Muito escuro mesmo! Aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Eu não te vi até agora! Que pena! Tá se escondendo de mim, né? Ah, tô! Nossa, super! Tá com medo de mim! Tô se escondendo de você que tô até fazendo um quebra-cabeça aqui! Vou parar pra agançar aqui também, aí ó, aqui do meu quebra-cabeça! Nossa, mas tá muito escuro real! Não tô vendo nada, quase! Pronto, agora eu vou voltar pra pegar o outro bolo que eu tinha achado! Aqui! Eu tô usando o C pra agachar! É o contra, o C também vai? E o Chifiti também vai! Mas tá tão escuro que tem um guri aqui parado e eu não tinha visto! Nossa, o Deus do céu! A inteligência da gata! Pronto, morreu! Tá! Perfeito! Eu perdi o lugar de pôr o bolo! Vem que eu te mostro! Eu tô vendo! Vem cá! Deus me diga! Uai, não quer não, Bianca! Deus me diga de você, garota! Gente, eu não tô vendo nada! Carol! O quê? Você tava do meu lado e você não me viu! Mano, eu tô falando! Tá muito escuro! Eu não tô enxergando! Se bem que eu tava num lugar que, tipo, era uma porta e era um buraco! Então, ou você ia pela porta ou eu ia pelo buraco! Eu vi você assassinando o menino, tadinho! Nossa, sério? Sim! Tô muito triste ver você assassinando ele! Morreu, coitado! Matei a Ju! Achei outro bolo! Coloca lá! Dá! Vai lá! Vou sim! Vem aqui, Bianquinha, gamerzinha! Essa menina tá segurando o caixão, mas que tudo aí... Não tô, não! Ah, tá, não! E eu sou besta! Tá cinco pessoas? Onde pode estar cinco pessoas? No mapa! Nossa, me enfiei dentro do armário e a menina tá na minha frente! Mano, a menina tá com bolo aqui e ela tá parada! Na onde? Pra sacar aí! No mapa! Gente, eu tô enxergando nada, Jesus! Socorro! Tô a pessoa correndo na minha frente! Deixa eu ir atrás dela! É, o povo é cego! Eu? Ah, na... Passei na sua frente! Não vi! Passei! Pô, não gostei desse mapa não, véi! Foi literalmente na sua frente! Tanto mapa pra eu ser a banana justo nesse? Mano, o último bolo que falta é o da menina que tá parada! Ela tá aí fora! É, essa que tá agachada aqui, que eu tô até agora, né? Agora ela tá correndo, então! Mas já abre a porta e aí já era! Ela morreu! Mas ela colocou o último bolo! Bobrinha! Ah, eu peguei uma brobrinha! O que é que faz com essas abóboras? Eu não sei, mas ela é de pegar a presa de 15, pelo que eu entendi! Será que dá algo misquinho, alguma coisa? Eu não lembro quanto que é não, mas é 15, que presa? Eu tô com 5! Não sei, eu sou uma banana, então... Não sei! Será que tá alguém esc... Eita, tinha alguém escondido aí no armário! Eu ia falar agora! Será que tá alguém no armário? Tio Guri, coitado! Tenho medo! Do quê? De dar de cara comigo? Eu não tô achando mais tarefas! Hum, que triste! Ai, tava do lado da porta já! Oxi, já abriu a porta? Oxi, 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 oxi! Mano, a Carol tava ali fora, velho! Quase que eu morri! Faltou uma pessoa que ela tá pra lá! Você tá visualizando, povo? Sim, quando a porta abre, mostra! Ah, é verdade! Eu tava nessa porta aí! Ai! Tu tá me despectando? Tô! Nossa, eu enganchei ele no meu negócio! Eu tava nessa porta aí, escondida atrás do bagulhinho! Bianca, que coisa... Vai atrás da minha logo, mãe! Eu tô indo! Ela tá escondida dentro de um armário! Eu sei, tá pra cá, ó! Eu sei, sabia que ela tá escondida dentro de um armário nada, minha? Aqui, ó! Tá aqui! Sim, você sabe que ela tá aí, mas não sabia que ela era dentro de um armário! É! A gente chegou pronta! Sim, mas eu sabia que ela tava lá! Ah, assim, eu ganhei, mas eu perdi também! Nossa, foi a única que escapou? Isso é muito boa! Nossa, me fez de trouxa, hein, Bianca? Eu fugi com a vida inteira! Eu não te vi de uma vez! Eu te vi, acho que duas, três vezes, sei lá! Patifaria! Vamos, gente! Nosso primeiro é o nosso vídeo no canal do Roblox! Isso mesmo! Os links estão aí embaixo na descrição! Pô, se inscreve no canal do Roblox! Quando for comprar Roblox ou Prêmio, escreve lá! BIAGAMER! Nessa gente, tá nas nossas redes sociais! E entrem no nosso servidor do Discord! Então, gente, esse é o vídeo! Espero que você tenha gostado! Se vocês gostaram, deixem de curtir! Se você quiser esse vídeo, tchau! 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 Se inscreva no canal.